Galera bonita, vou tudo na praia Aí de repente me bateu outra música na cabeça O nome dessa música é Tá rolando o clima E ela assim ó Eu disse, tá rolando o clima Não como nada, chego logo em cima Eu tô no carapoto pra falar de amor Diga aí, tá rolando o clima Tá rolando o clima Não como nada, chego logo em cima Eu já tô de suga Acho que isso é pra direita, não é isso? Já viste tudo para ter você Gatinha já, não sei, não dá sua burra de mão, viu? Eu vejo, aprendi o quadro que dance Agora eu só te peço, mãe Pirraça até o banho Olha, dedinho na boquinha e vai até o chão Vou dançar e me encontrar Dedinho na boquinha, me mata de tensão Olha, dedinho na boquinha e vai até o chão Olha, dedinho na boquinha e vai até o chão Ao vivo Tá rolando o clima No seu olhar, no meu olhar Me conquistou Não como nada, chego logo em cima Eu já tô de suga, bato, agora, meu amor No seu olhar, no meu olhar Eu já tô de suga, bato, mas, amor Já fiz de tudo para ter você Gatinha já, não sei o que fazer Seu beijo era tudo o que eu queria Agora eu só te peço, mãe E a sua bairra chega nas piadas, o pente um na pontinha e vai até o seu mão Pente um na roquinha e me mata de tesão Pente um na roquinha e me mata de tesão Pente um na motinha e vai até o chão Joga no balanço, eu não vou parar O balanço, 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 o balan Música Pu um pouquinho lá! Penseu! Penseu! Tente uma botinha em baixo das tribunas E por meansanile não 새 limpa Arroindinha vai até o seu corpo Penseu pedi, supedi, supedi, müdänner E o balancé chega de status! Ficou balancé Agora quebra pra balanço Duvente Não mais dá é que você Agora quebra pra balanço Balancê, 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 balancê Agora quebra pra valer, balancê Só vai dar eu em você, balancê Agora quebra pra valer, balancê, balancê, balancê Aqui é o seu maior Queixa para o seu maior do chum, mas o Balancê, a nossa mojinha Coisa gostosa, é o seguinte Essa música não está na rádio Mas graças ao bom Deus, graças a vocês Vocês estão cantando essa música Quer ver a verdade? Domingo de manhã o chá me chamou Salvador, quero levar você Quero levar você E água de fogo, tanto bar natural Falta de bem com a vida, falta com tudo em cima Mas graças ao bom Deus, graças ao bom Deus, graças ao bom Deus E hoje eu não acordei, eu tô batendo na canela Agora estou assim Estou gaga Quando chega o ponto do chão A vida é o final e a vida continua assim Estou gaga Mas graças ao bom Deus, graças ao bom Deus Estou gaga Criança ao bom Deus, graças ao bom Deus É a vida Criança ao bom Deus, graças ao bom Deus Música 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 Música